Chega aí! Calma aqui! Chega aí! Fala aí! Bebeu muito lá? Agora tá com vergonha aí? Todo mundo... Olha aí, pô louco! Agora tá me focando no burguê! Você vai lá sempre, João? Ah, de vez em quando eu vou lá, né? Pô, bacana a tua casa aqui! Ah, tranquilo, né? Gostou, até que eu gosto também! É... Senta aí! Pô, dá licença! Pode tirar tensa aí, demorando! Deixa o leão! Ai, ai, eu sou de falar do mal lavado! Ai, meu Deus do céu! Tranquilo, relaxa aí? Tranquilão, pô! Será que a mulher é bonita? Pô, não dá!